Pessoal, estou aqui com Dona Ana. Dona Ana é nossa presidenta do PT da região Nordeste de Belo Horizonte. E também foi nossa vereadora lá na Câmara Municipal. Nós não chegamos a ser colegas, né, Dona Ana? Quando eu saí para o deputado, a senhora entrou para a vereadora. Exatamente. Mas é uma vereadora muito querida, viu? Lá na região Nordeste é a base principal da Dona Ana. E nós estamos querendo entrar lá agora como pré-candidatura, a nossa também é prefeito. E vou precisar da senhora, saber o que aquela região está precisando, como é que nós conversamos com a nossa população. Porque o Lula falou comigo, olha, agora é hora de conversar com o povo. Você arruma aí as alianças, lança pré-candidatura, mas vai conversar com o povo. Então, deixa eu chamar a Dona Ana lá, que é para ela me ensinar. E o povo da Nordeste, né, aí eu vou ter que falar aqui de um ponto muito importante. De toda a Nordeste é importante, mas nós temos, por exemplo, o bairro Getsena, que é ligado ali ao Jardim Vitória, que não tem uma escola. Esse bairro não tem escola, não tem EMEI, não tem creches. É uma demanda muito séria. E que a gente está contando com você, viu, Rogério? Para nos ajudar lá, né, enquanto deputado, enquanto futuro. Muito bem. Dona Ana, e o Corpo do Onça? O Corpo do Onça também tem demandas ali, porque é uma região de muita pobreza, né? Que pega ali o povo do... Pega Ribeiro de Abreu, pega o Novo Arão Reis, pega uma boa parte do Paulo VI, né? Também tem muita coisa para ser feita ali. Temos a Beira Linha, Rogério. Ah, sim. A Beira Linha. Está visitando lá com a senhora. É, então a Beira Linha precisa muito do apoio, né? Da Prefeitura, de você, do deputado federal aqui, poderoso. Dona Ana, nós vamos lá, então, fazer uma visita. Eu tive com o ministro da cidade, falei com oito as obras do PAC. O presidente Lula voltou com o PAC. Então, não vamos desistir do Corpo do Onça, não. Nós precisamos de acertar aquilo lá direitinho. Está na obra do PAC. Já pedi o ministro para dar preferência. Mas não vamos fazer uma visita direitinho lá, comprometer com o povo. Estamos esperando fazer uma caminhada, uma caravana com você lá na região do Nordeste. Combinado, Dona Ana. Obrigado, viu? Sempre na luta, pessoal. E BH, pode mais. Obrigado.